Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha eu quero aqui uma ajuda e uma opinião de vocês tá eu quero eu tenho muito tempo que eu não mexo na base né é de vez em quanto faço a modificação aqui e ali apesar que é até então não tem o que mudar nela né não 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 na minha mente por isso que vocês vão me dar ideias do que vocês acham que eu devo mudar na base uma vez eu fiz um vídeo assim galera o que que vocês acham que eu devo mudar na base eu recebi dicas boas inclusive antigamente eu não tinha essa porta aqui ó para o banho ácido aqui e o banho ácido ficava longe é alguém deu essa dica pô coloca a porta embaixo coloca o banho ácido e quando você vem com a caixa ali da moto daqui ó você pega ali guarda fica bem mais fácil falei é mesmo fazer isso né então às vezes a gente recebeu as dicas bacana né então aí quem não conhece a minha base essa que é minha base né eu entro por aqui aqui é uma sala né com enfeite aqui tem uns troféus aqui a gente colocou né essa lareira que eu acho muito sensacional né aqui a área onde eu guardo alimentos aí tem churrasqueira tem o bar tem a geladeira o fogão tudo mais a mesa pá aqui seria o meu quarto com guarda roupa cama né tem um na parada de roupa aqui tem o meu ursinho de pelúcia o tamanho desse trem velho tá louco 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 né aqui é meu meu local de armas né onde que eu guardo armas aqui ó tem as armas aqui é local de bancada né eu deixo as bancadas aí de boa né pulado de cá tem mais baús né aqui é meu armazém aqui e tem mais baúzinhos aqui né e aqui é o lado de fora o lado do jardim galera que é meu jogo jardim né e o jogo vai lançando coisas novas de DJ de enfeite a gente vai colocando né vai colocando ó a gente quando lançou isso que a gente achou que o personagem ia subir ali ó e fazer mais nada né mas não fez não fez não fez né e temos aqui olha aqui não tem mais espaço para me colocar colocar é enfeite ali fora ó e com os enfeite aqui ó com os enfeite ali então galera o que que vocês acham que eu devo fazer na base tem alguma mudança tá é quem comentar e comente seja específico para mim ver qual área qual lugar que eu devo mudar que eu devo fazer a mais alguma coisa que vocês viu que eu não vi né aqui eu já fechei minha base toda galera em parede level 5 para o lado de fora né você pode ver que do lado de fora tá tudo level 5 custamos mas fechamos aí ó lado de fora todo level 5 né tem uma camada level 4 aqui ó nas partes onde tem baú né level 4 aqui ó só no jardim que não tem né mas quem tem que se um dia quebrar aqui né vai dar de cara com a parede level 4 aqui né a gente não tem nem o a arma que é a parede level 4 não vai ter que quebra level 5 tão cedo né essa parte de fora aqui ainda tá até level 4 ó pensando em passar level 5 aqui mas ninguém quebra é na 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 garagem né e vamos por lá lançou cortador de metal não tem como ele passar pela garagem para quebrar essas paredes aqui né eu tava pensando né é ontem quando eu deito galera na cama o meu problema é pensar em tudo e muita coisa aí eu não durmo né aí eu deita assim fala tem que parar de pensar tem que parar de pensar eu começo a pensar em outra pessoa a coisa tem uma hora que eu tô na cama e não durma aí é louco aí eu tava na cama ontem pensando cara eu tô com muitos itens aqui ó é de construção né tem aqui ó no meu armazém aqui ó tem um mucado aqui já tem um mucado e eu tenho mais nos baús tá mais uns baús aí tem um mucado esse aqui é tipo que eu pudesse gastar né apesar que eu não tava querendo gastar porque a gente nunca sabe quando vai vir a atualização aí que vai pedir esses itens né mas aí eu até parei de farmar tijolo né aí sei lá voltaria a farmar tijolo não sei mas eu tava pensando em fazer um chão level 5 ó ó pra você ver aqui aqui é aqui como se fosse um tapete né level 3 que que pede mesmo chão level 5 aqui ó pede a nem pede tijolo cara pede titânio e madeira pô titânio é sacanagem titânio é chato de farmar eu queria fazer um tipo um tapete level 5 mas titânio é meio chato né porque eu o chão level 5 ele é ele é tipo uma talba corrida bonito né é bonito e tem ele aqui ó seria top apesar que esse chão level 4 eu acho muito da hora como se fosse um tapete preto né e para quem não sabe eu gosto muito da cor preta ali e eu pensei em fazer um tapete pô mas titânio galera nossa graça de titânio é chato de farmar eu até tenho alguns aqui ó mas não tava querendo gastar o titânio porque a gente não sabe quando lançar o helicóptero você vai pedir e eu quero já ter né então não tô a fim de gastar titânio aí eu falei assim ó vou mudar o chão não né eu vou deixar ele pretinho aqui né aí aquela aqui como se fosse um tapete ó os locais que eu passo aqui né mas não sei galera eu não sei o que que eu mudo eu não sei o que que eu mexo aqui né eu sempre tô indo para as contas do zero reformando as bases do zero nessa conta que essa base eu não sei o que mexer alguém tem ideia se dá para melhorar alguma coisa não bota se você fizer tal coisa vai ficar melhor assim assim assado aí eu vou olhar e faço assim pô deve ser mesmo hein então fazer ó tem negócio de pegar água aqui nosso banheirinho ó agora adivinha aqui assim ó eu venho aqui no banheirinho aí gasto ó vai tudo para fora e tá de boa sei legal se desse para para balançar né aqui gente aqui é fim de comentar essa área de base né eu tava jogando Lost Blue galera lá no meu segundo canal se você não viu tem link na descrição do nosso canal a gente postou muitos vídeos de Lost Blue lá muito topzera e uma das últimas atualizações quando eu tava jogando era um aumento de base né a base ela era um pouco menor que essa né o local de base era um pouco menor que esse também né e lá eles fizeram um um ampliar a base né e eu esse local de base que é muito grande mas como já tem muita coisa sendo lançada seria legal dar uma ampliada no tamanho de base para gente fazer mais coisas né pô esse é da hora mas não deve fazer isso né porque vai pesar né se aumentar a base aqui a gente vai por mais coisa quem entrar aqui com o celular fraco dentro da própria base vai ficar um pouquinho mais lento né mas tudo bem vamos aí galera me ajude aí o que que eu devo modificar na minha base deixe nos comentários aí se tiver ideias boas em algum próximo vídeo eu vou trazer aí para vocês as ideias boas as ideias que eu gostei que eu não gostei então comentei muito obrigado eu sou o volta de vídeo no próximo vídeo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kauai vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no Tik Tok também convidando amigos e vendo vídeos o Kauai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais para cada amigo e o Tik Tok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele tá pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar Kauai você vai abrir a página do Kauai você clica em copiar o código depois clica em baixar Kauai para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no Tik Tok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do Tik Tok você vai baixar o Tik Tok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na adição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar um amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro